A noite é seu Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem A noite é seu, o sino gêmeo, a gente ficou feliz a reza Papai Noel, vê se você tem uma felicidade pra você me dar A noite é seu, o sino gêmeo, e a gente ficou feliz a reza Papai Noel, vê se você tem uma felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem A noite é seu, o sino gêmeo, a gente ficou feliz a reza Papai Noel, vê se você tem uma felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem É brinquedo que não tem A noite é seu, o sino gêmeo, o sino gêmeo, o sino gêmeo, o sino gêmeo E aí